A chuva forte que caiu na tarde desta quinta-feira causou muitos estragos, principalmente aqui na Rua 12 de Outubro, no Parque Flamboyant, em Aparecida de Goiânia, onde muitas casas ficaram destruídas. Esse é um setor que tem muitas chacras, pequenas chacrinhas. E a gente vai mostrar pra vocês a situação dessa aqui em especial. Olhando aqui, a gente já vê muitos móveis ali do lado de fora, sinal de que houve destruição e de que a água realmente entrou por aqui. Só doando isso aqui, ó. Agora de novo. Só que dessa vez, aconteceu que a gente mais temia e inundou nessa casa, ó. Lá dentro tá entrando água tudinha, vou perder minhas coisas e a gente não sabe o que fazer. O Jefferson, a Sofia e a Michele são a família que moram aqui nessa casa. Jefferson, como é que foi a chuva aqui ontem à tarde? Muito forte, né? Obviamente muita água. A água do bairro todinha desce nessa rua aqui. E vocês já estão tão acostumados com isso que vocês fizeram isso aqui no chão? O que é isso aqui? Foi ideia sua? É. Esse aqui é um dispositivo pra coletar e desviar a água pra não entrar na garagem, mas é pra coletar um volume pequeno de água, né? Não como ontem. Não comporta, né? Não chega nem perto a estrutura que deve ter aqui na rua pra coletar essa água. Vamos mostrar aqui dentro como é que ficou a situação? Cuidado, viu, Jota, porque aqui tá escorregando um pouquinho. Se o Jota consegue descer aqui, a gente percebe que o piso tá manchado porque foi barro demais aqui, né? Vamos entrando. Muita lama, muito barro. A água entrou com muita força, entrou por aquela porta da sala. Parecia um rio aqui, na verdade. Parecia um rio, levou tudo, brinquedos dos meus filhos que estavam aqui. A água subiu até essa altura aqui, mais ou menos, vai dar cerca de 40, 50 centímetros. Mostra aí de novo pra gente onde é que a água chegou. Nesse nível aqui, ó. Dá pra ver que ainda tá molhado, né? Dá pra ver que tá molhado. E aí ela desceu com tanta força que a gente precisou abrir esses dois buracos aqui, né? Na parede, pra água escoar, porque só essa portinha aqui não tava comportando. A água subiu até essa altura, então os armários, as panelas todas estão molhadas, estão cheias de barro. Os móveis de madeira também estragaram, tá tudo comprometido. E a situação mais difícil aqui, me empresta seu microfone, eu vou passar pra Sofia, já que todo mundo é uma família aqui. A Sofia, essa princesa, tá fazendo 11 aninhos de idade hoje. Como é que vai ser o aniversário, Sofia? É, eu esperava outra coisa, né? Porque todo ano eu saio pra comemorar com a minha mãe e com o meu pai, às vezes com a minha avó e com a avó. E dessa vez eu vou passar o dia arrumando a casa. Você ficou bem triste ontem, né? É. E agora? Esperar, né? É, agora eu vou ver com a minha mãe se ela vai deixar a gente sair, porque se não deixar, a gente vai ter que ficar aqui arrumando a casa. E o pior é que isso foi a condição de... Ai, mamãe. Ai, mamãe. Ai, mamãe. Ai, mamãe.